Ae, os amigos podem te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade É com o laço e o copão na mão Daquele jeito, mulher Caramba, eita Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando, só fanda Taca, tcheca, taca, tapa, tcheca Oi, tapa, tcheca, tcheca, taca Papachereca, na briga, não para Papachereca, tcheca, taca, tapa, tcheca, tcheca Oi, tapa, tcheca, tcheca, taca Papachereca, na briga, não para Vai movimenta a buceta, novinha safada que eu sei que eu adoro O DJ que tá tocando pra toda novinha gostosa A morena que é gostosa, a loirinha que é gostosa Ela rebola, 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 joga, bota no palco, maloca Ela rebola, 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 só continua, continua, continua Minha loirinha, gostosa, minha esmoreza, gostosa Ela passar se 속ilgou, tá, continua, tá, volta Ela passar se 속ilgou, tá, continua, maloca Ela joga a raba pra cima, ela chama a atenção dos maloca Vai tremendo, vai jogando, vai batendo, sarrando, desenvolvendo enquanto o USB te toca Ela joga a raba pra cima, ela chama a atenção dos maloca Vai tremendo, vai jogando, vai batendo, sarrando, desenvolvendo enquanto o USB te toca DJ do USB, sou teu fã, filha da puta Hoje é a tropa que vai te chamar, e você vem rebolando safada Vai movimenta, buceta, novinha safada que eu seguido adora O DJ que tá tocando, pra toda a novinha gostosa A morena que é gostosa, a doirinha que é gostosa Ela rebola, 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 não dá um palco de maloca Ela rebola, 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 só te botar, não dá um palco de maloca E a loirinha, gostosa, e as morenas, gostosa Ela passa a ser fegando, a pução te botar, não dá um paloca Ela passa a ser fegando, a pução te botar, não dá um paloca Ela joga a raba pra cima, ela chama a atenção dos maloca Vai tremendo, vai jogando, vai batendo, sarrando, desenvolvendo enquanto o USB te toca Fiquei com o cara, DJ guia esse play, soltei o som filha da puta ходando, tiro, 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 cigarro que tá